Vamos falar sobre golpes. A gente tem falado bastante sobre golpes aqui no Pulseira. E olha só, mais um golpe que aconteceu, isso aqui foi em Paranaíba. Após aceitar a portabilidade de empréstimo, a mulher descobriu que foi vítima de estelionato. Ela perdeu sabe quanto, gente? Eu vou falar pra você, mas não cai da cadeira não. Imagina você perder aí 12 mil reais. 12 mil reais, tá? O Jean Martins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, essa semana, todos os dias, nós temos noticiado aqui em Paranaíba crimes de estelionato. E na data de ontem, mais uma vítima de golpistas registrou ocorrência na primeira delegacia. Segundo consta, compareceu à unidade policial, por volta das 14h30 de ontem, a vítima, uma mulher de 60 anos, informando que em setembro do ano passado, uma pessoa ligou pra ela oferecendo um novo empréstimo para abater os juros abusivos de um outro empréstimo já feito, que iria cair na conta da vítima cerca de 14 mil reais. E ela teria de devolver um PIX na quantia de 12 mil reais. A vítima percebeu que se tratava de golpe após constatar que foi descontado mensalmente a quantia de 385 reais em sua pensão, que recebe em conta bancária, visto que o autor fez um empréstimo consignado no valor de 14 mil, 125 reais e 26 centavos, divididos em 84 parcelas na data do dia 29 de setembro do ano passado. A vítima transferiu o PIX na quantia de 12 mil para o autor. Devido ao lapso de memória pelo tempo do fato e do registro de ocorrência, a comunicante não se lembra do dia exato em que ocorreu a transação. Não possui registrado aí no telefone e nem a data exata que ocorreu os fatos. Apresentando nem também o comprovante da transação, ela tinha guardado. O fato é que ao constatar que teria caído em um golpe, a procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Lamentável, mais uma vítima de estelionato aqui em Paranaíba, Rodrigo.